Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo Boa noite Boa noite Eu queria que você falasse não a respeito dessa eliminação mas o que o torcedor está realmente preocupado a respeito do ano do Atlético o que pode se esperar deste time do Atlético para o restante da temporada tem que se salvar no campeonato brasileiro Perfeito, eu vou ser bem-vindo eu acho que fizemos uma partida hoje uma partida onde não conseguimos o gol mas fizemos uma partida de domínio no adversário, dominamos o tempo todo são circunstâncias que tem acontecido porque pelo momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, desclassificação num torneio importante mas eu acho que nós temos que nos estruturar o mais rápido possível porque precisamos nos recuperar no brasileiro é um momento de oscilação num clube onde se acostumou a ganhar muito e que se espera que todo ano se ganhe mas todo clube pode viver um momento como esse não pode acabar o mundo não pode existir terra arrasada eu não vejo como assim eu acho que é um momento de oscilação que nós, comissão técnica, diretoria, jogadores precisamos nos unir mais ainda para que o Atlético possa se reerguer principalmente no campeonato brasileiro tentar uma coisa maior mas um momento realmente é um momento delicado eu não tenho como mentir e a gente só nós vamos sair dessa situação só nós, comissão, diretoria, jogadores então é isso nós temos que reavaliar se fechar mais porque os jogadores são esses as pessoas que estão trabalhando aqui já há algum tempo já demonstraram que são excelentes profissionais então é um momento que o clube não gostaria de viver mas vive e nós temos que saber passar por ele sem terra arrasada Micali, você chegou recentemente mas em jogos decisivos contra o Botafogo lá no Rio o time não conseguiu fazer gol contra o Corinthians também sem gol hoje de novo o que você faz de diagnóstico aí desse ataque do Atlético que fez no primeiro turno também no Brasileiro muito poucos gols e hoje precisava de gols aqui você ficou um pouco assustado com isso pelo elenco que você tem o time não conseguiu fazer gol? na verdade nós temos que olhar friamente eu sei que é um momento é um momento emocional muito forte onde nós não estamos acostumados a passar por isso no Galo sempre conseguimos às vezes na pressão de alguma forma eu vivi isso como torcedor inclusive vivendo na Libertadores onde fui campeão uma bola que o Léo pegou conseguimos fazer o gol em outras partidas mas o momento que nós estamos vivendo tem que avaliar o seguinte houve criação está havendo criação? houve algum tipo de criação? nós tivemos chances de fazer gols? eu acho que nós tivemos alguma chance infelizmente no momento a bola não está entrando tivemos bola na trave tivemos talvez um gol achei um pouco mal no lado ainda não vi então são circunstâncias que estão levando a gente se faz um gol se aquele gol é validado o jogo é outro e nós estamos vivendo um desconto do Corinthians nós tivemos as primeiras oportunidades melhores inclusive não fizemos então é fase e a gente tem que saber lidar com ela para não achar que está tudo errado que o mundo acabou realmente estamos muito tristes chateados pela história do clube por tudo que o clube representa mas todo o clube passa por essa oscilação não podemos achar que está tudo errado que nada presta que aí é pior nós precisamos do nosso torcedor precisamos que ele venha nos apoiar para sair do brasileiro precisamos do apoio nesse momento os jogadores precisam e a gente precisa dar uma resposta é isso Micali você chegou numa ruptura de trabalho chegou hoje ao seu quinto jogo no comando do time mas sem nenhuma tremana semana para trabalhar enfim quem sabe querendo corrigir algumas coisas mas as duas eliminações foram no seu comando talvez num roteiro que talvez já se previsse essas eliminações pelo momento que vive o clube você acha que as principais justificativas tem de ser dadas por você ou pessoas superiores a você você falou que não tem tanta coisa errada o que está certo hoje em dia bom eu estou aqui como você falou acho que vai 15 dias eu acho assim que o clube tem tem virtudes eu acho que passa por um momento emocional difícil ruim eu vejo que o jogo não é possível que eu vi um outro jogo aqui eu vi um domínio no primeiro tempo a equipe no segundo tempo tentou eu vi isso eu como treinador eu como técnico daquilo que eu faço eu tenho que ter frieza para avaliar eu acho que não existe terra arrasada as coisas não estão acontecendo a gente precisa arrumar um meio internamente que as coisas aconteçam porque os jogadores são esses o elenco que nós temos é esse não vai mudar não vai mudar então não adianta eu ficar tirando pedra eu estou no barco eu assumi eu vim para cá eu acredito que a gente possa fazer algo estou trabalhando para isso com o tempo que eu tenho eu vejo alguma evolução na equipe vocês podem falar melhor que eu se não houver também vocês podem falar criticar eu sei que o torcedor ele é apaixonado ele está certo ele paga ele quer ver o clube aqui o clube dele ele quer que ganhe independente mas estamos vivendo essa situação e nós estamos fazendo o melhor trabalhando trabalhando que é o mais importante todos nós estamos ficando ali no CT tentando achar em termos de estatística dados aquilo que a gente pode colher para colocar a melhor equipe em campo nós estamos tentando fazer o que é necessário Ricardo tendo que vencer de dois porque um levaria para os penais por que da sua escolha do Adilson e não para o jogador mais ofensivo no caso para o Robinho porque um a zero a gente equilibrava a partida um a zero nos dava uma possibilidade já estava planejado ao segundo tempo a substituição que foi feita mas se a gente toma um gol cedo num contra-ataco a gente precisava sentir o jogo nós temos que fazer três então é um jogo equilibrado eu acho que o primeiro tempo foi excelente mesmo com a formação eu acho me perdoe excelente não acho que é exagero foi bom o primeiro tempo eu vi a equipe evoluindo eu vi a equipe trocando bola trocando entre linha chegou tivemos chance de fazer o gol com gol praticamente inclusive aberto tivemos um gol anulado eu acho que as escolhas até para equilíbrio de equipe foram aquilo que eu achei que não houve erro eu achei que e o projeto que eu tenho para o Robinho eu já conversei com ele ele sabe e nós estamos executando da melhor forma possível Micali é um elenco principalmente no setor ofensivo valioso e numeroso também agora praticamente com o campeonato brasileiro tem a primeira liga mas o que resta praticamente é o campeonato brasileiro como lidar com tantos nomes muitos jogadores nem serão utilizados a partir de agora tranquilo é normal aqueles que tiver melhor vão jogar eu estou buscando eu dei oportunidade a praticamente todos usei um time alternativo contra o Grêmio buscando descansar aquela equipe que já vinha rodando já tinha três jogos comigo ao meu comando trocando apenas duas peças se a gente for avaliar duas peças que saiam descansei toda a equipe porque sabia da importância desse jogo agora cada um buscando seu espaço dentro do elenco cada um apresentando os resultados para se manter na equipe titular não tem segredo quem tiver melhor joga Micali boa noite apesar do domínio do Atlético Mineiro que foi claro nos dois tempos chegou a te incomodar ou talvez algo para se reavaliar a insistência de jogadas da mesma forma por parte do Atlético bola na área jogada mais chuveirinho um pouco de ausência de triangulação chute a média distância chegou a te incomodar algo a ser trabalhado nessa equipe também bom eu concordo contigo mas eu só um detalhe que o primeiro tempo eu acho que nós tentamos mais pelo chão nós tentamos infiltrações nós tentamos por dentro trabalhar entre linhas nós tentamos mais o primeiro tempo eu acho que começou o chuveirinho a partir dos 20 minutos finais aí aí já aumenta um certo nervosismo um desespero e voltamos à essência daquilo que a equipe está padronizada a fazer a equipe ela cruza muito então no momento de de ter que fazer um gol de qualquer forma porque não estava saindo da forma que nós estávamos trabalhando tentando trabalhar apelamos para aquilo que a equipe tem como padrão eu acho que você tem razão quando a gente a gente precisa usar as duas alternativas a gente não pode anular nenhuma nem outra mas temos que achar um equilíbrio tudo que é em excesso não é bom e muito chuveirinho não é bom quando você tem uma defesa que geralmente vem de frente para a bola mas eu acho que houve evolução já conseguimos infiltrações conseguimos trabalhar por dentro precisa evoluir precisa mas para isso precisa de tempo Ricardo aqui queria falar um pouquinho sobre o próximo jogo já domingo contra o Flamengo no primeiro turno falou-se muito em jogo dos favoritos dois times que estariam aí brigando pelo campeonato brasileiro domingo a gente tem um Atlético a poucos pontos da zona de rebaixamento e um Flamengo tentando com dificuldade ficar no G6 como que você vê esse momento o que muda para a partida de domingo um jogo que no primeiro turno era dos favoritos ao título e no segundo turno um brigando no momento para não entrar na zona de rebaixamento e o outro só para se firmar no G6 bom, vejo do jeito que você está falando de duas equipes que não estão vivendo um bom momento que precisa se reabilitar na competição a causa de favoritismo em começo de ano o Corinthians era a quarta força como falavam que inclusive uma má escolha do Carilli hoje o Corinthians é líder da competição são opiniões que surgem no início que olha folha de pagamento não ganha título nome não ganha título o que ganha título é a equipe equilibrada independente de que esteja jogando do que o valor que ganha isso é uma regra do futebol então essas coisas me perdoem mas é bobagem no começo todo mundo fala o que quer o que acontece é no decorrer do campeonato a gente vê quem tem condição ou não você falou que o grupo é esse os jogadores são esses então fica subentendido que ninguém chega mas dado o que o Atlético ainda vai disputar este ano o número de jogadores você já fez uma avaliação se pode sair jogadores se alguém vai sair desse grupo não isso eu não tenho como falar isso é o presidente que vai responder eu não tenho esse tipo de conversa eu trabalho com o elenco que eu tenho na minha mão o elenco que eu tenho na minha mão é esse 30 jogadores se vai chegar alguém ou sair isso é como presidente de finanças contratações isso aí quem resolve é a diretoria a parte técnica nós tratamos isso internamente não quero externar aqui para não venha o caso nesse momento que eu tenho que conversar em particular com ele Rogério você falou na questão do equilíbrio do time que nome não ganha jogo salário folha de pagamento não ganha jogo o que falta para esse time do Atlético então ser equilibrado já que título esse ano ficou só mesmo no campeonato mineiro tem a primeira liga o brasileiro está muito distante mas importante mesmo que o torcedor perseguia há tanto tempo ficou distante nessa temporada o que falta para equilibrar esse time do Atlético então é nome é jogador é treinamento essas semanas cheias que vai ter agora após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores vão ajudar fisicamente a recuperar o que está faltando para esse time alcançar esse equilíbrio bom primeiramente quando eu falei em folha e nome eu não estou falando propriamente do nosso time eu estou falando de uma análise que é feita início de ano de vários profissionais em cima de todos os elencos do brasileiro e uma outra situação como você falou o equilíbrio é você ter uma equipe sólida na hora que você estiver atacando que não proporciona ao adversário um contra-ataque que geralmente as equipes adversárias sabem que principalmente dentro da nossa casa nós nos expomos porque nós temos a fama do galo louco doido que vai e isso nos custou já alguns resultados em casa isso é uma coisa que nós temos que estar ciente nós temos que estar atacando marcando sem deixar o espaço para contra-ataque hoje nós fizemos melhor isso durante boa parte do jogo sofremos só no final dois contra-ataques com mais dificuldade então isso já é uma evolução porque antes nós íamos e oferecia o campo para um adversário contra-atacar então esse equilíbrio que nós temos o tempo de trabalho é importante para você poder fomentar mais esse tipo de situação e a gente recuperar a nossa confiança a gente precisa recuperar não tem outra forma eu não vejo uma equipe que tenha dúvidas que sinta desconfortável em jogar em grandes jogos é um detalhe é uma bola o Corinthians veio contra a gente duas, três bolas fizeram dois gols nós tivemos as duas, três bolas e não conseguimos fazer então nós temos que achar esse voltar a achar esse equilíbrio para poder matarmos o jogo e não sofrer o gol o equilíbrio é esse o Mikali boa noite uma das coisas que foram muito faladas no Atlético nos últimos dois, três meses é a falta de tempo para o time treinar é a falta de tempo para o time trabalhar que tinha jogo atrás de jogo e tudo mais o Atlético está fora da Copa do Brasil está fora da Libertadores agora e na próxima semana o Atlético finalmente vai ter uma semana para poder trabalhar e você para conhecer mais o time para poder trabalhar mais o time o que você pretende quais são as suas suas ideias e o que falta para você conhecer da equipe para que ela possa ter um encaixe porque em algumas partidas o que faltou muito para o atleta é o repertório olha só só um detalhe em nenhum momento eu reclamei de tempo aqui então eu nunca cheguei aqui e falei que não teria tempo eu aceitei sabendo que não teria tempo então nunca saiu da minha boca essa situação e olha só falando a meu respeito eu estou há 15 dias no clube você acha que com mais uma semana eu vou implantar todos os conceitos que eu quero para essa equipe você acha isso possível no futebol hã? hoje em dia no futebol hoje em dia tempo no futebol é basicamente tudo hoje em dia no futebol tempo é uma das coisas mais escassas vistas que o calendário do futebol brasileiro ele é muito ingrato esse ano então nem se fala eu não posso usar você já respondeu a pergunta só que eu não posso usar isso como desculpa eu não posso eu tenho que achar alternativas dentro do tempo que eu tenho que é uma semana para ajeitar a equipe na próxima semana e tentar melhorar o padrão o que eu posso fazer é isso eu não posso chegar aqui e mentir eu não posso chegar aqui vender uma ideia eu vou tentar recuperar a equipe eu estou vendo a equipe em alguns aspectos melhorando agora não compete eu convencer o torcedor convencer todo mundo que não está lá de dedos se eu estou aqui 15 dias eu já fiz quantos jogos 5 jogos então eu vou trabalhar vou trabalhar o que eu posso falar é que eu vou trabalhar muito nesses dias para tentar melhorar Rogério boa noite até em cima da pergunta do colega como fazer para esse elenco te dar o retorno que não deu aos treinadores anteriormente e o que fazer para motivar rapidamente porque o campeonato brasileiro é primeiro turno ainda mas só restam 18 partidas e como confiar que essa equipe vai fazer mais 23 pontos rapidamente para escapar do rebaixamento que eu acho que é o pensamento agora a grande preocupação do torcedor atleticano perfeito trabalhando trabalhando sabendo hoje reavaliar o momento que nós estamos vivendo a situação que nós estamos passando recuperar a confiança o mais rápido possível tentar continuar corrigindo situações que a equipe pode melhorar que precisa melhorar e e vencer vencer nós precisamos vencer jogos volto a dizer não uso como reclamação nós tivemos uma estreia contra o Botafogo foi o meu primeiro jogo com dois dias depois nós pegamos o Curitiba uma equipe hoje que está vivendo um momento como o nosso ganhamos de 2 a 0 perdemos os pêndulos como a ONU lado uma equipe no padrão depois pegamos o líder que não perdeu não perde não sei quantos jogos e pegamos o vice líder e agora hoje enfrentamos uma equipe aqui que fomos melhor e o gol não aconteceu então se a gente olhar os números em si a gente vê que está sendo algo pode estar melhorando queríamos mais queríamos mas também não podemos fazer terra arrasada nós temos que pés nos chãos olhar o momento que estamos vivendo e brigar primeiro nos afastar e chegar o mais longe que a gente puder nesse momento Micali boa noite desde o começo do ano na formação do elenco e ao longo do ano também o Atlético o clube tomou uma série de decisões tanto em termos de gestão de dificuldades que o elenco teve e a última grande decisão foi a troca de treinador e te dando oportunidade de treinar o Atlético nesse momento sem querer ficar aqui dizendo quais foram certas ou erradas as escolhas você acha que o preço que o time pagou hoje por essas escolhas foi muito alto bom depois de uma derrota fica fácil dizer que o preço está sendo está pagando um preço eu não tenho como é aquela quer dizer que quanto a fatos não há argumentos né mas foi uma tentativa do presidente uma tentativa de melhorar nós somos exigentes aqui eu vivo eu vivo aqui há algum tempo conheço o clube eu tive tem uma história no clube eu sei como funciona a gente acaba muitas vezes não vendo a situação porque queremos sempre mais por isso que eu estou pedindo muito cuidado nessa hora para a gente não fazer do clube do terra arrasada a gente só tem exemplos negativos quando as pessoas acham que nada presta nós temos clubes grandes passando pelo mesmo momento nós temos São Paulo que nunca viveu isso passando então nós temos que tomar muito cuidado reavaliar o trabalho ver onde estamos errando de uma forma uma avaliação interna tentar corrigir sair da zona de desconforto que nós estamos é bem verdade e buscar algo melhor na competição e também saber que todos vocês oscilam na profissão de vocês em algum momento vocês não estão bem vocês não estão bem sempre na nossa vida pessoal nós oscilamos o clube está vivendo um momento de oscilação nós precisamos de apoio nós precisamos de pessoas que estejam aqui colaborando nós as pessoas mais tristes hoje aqui é o pessoal que estão fechando eu a minha família que sofre com as críticas com tudo que vem mas nós escolhemos isso nós estamos aqui sabemos da responsabilidade que é trabalhar num clube como esse e nós vamos precisar dar resposta agora se vier com apoio muito melhor se não tiver apoio nós vamos ter que dar resposta do mesmo jeito o Atlético foi campeão estadual mas nas principais competições a gente pode dizer que ele falhou está fora hoje da Libertadores já havia caído na Copa do Brasil e não tem mais chance nenhuma no Campeonato Brasileiro por estarmos no mês de agosto já dá para cravar que houve um planejamento falho em algum setor bom você está me fazendo uma pergunta que tem que ser direcionada para o Daniel até porque eu estou há 15 dias e o que eu posso dizer é que eu estou frustrado com tudo que está acontecendo porque eu tinha sonho eu tenho um sonho eu queria ganhar a Libertadores por que não por que não felizmente não deu certo e pelos resultados realmente nós temos que reavaliar não vamos enganar eu eu não vou enganar ninguém e tenho certeza que o presidente que está do meu lado também não os resultados não vieram e nós tínhamos algumas competições talvez por ter tantas isso pode ter influenciado a gente está fora de praticamente as principais nós temos o brasileiro hoje talvez Corinthians saiu fora muito cedo e hoje ele concentrou todo o seu o seu trabalho pensamento no brasileiro e hoje desgarrou da forma que desgarrou não estou dizendo que isso foi determinante pode ter contribuído compete nós internamente profissionais avaliarmos aquilo que foi feito continuar buscando algo melhor para que a gente passe esse momento se reestruture para voltar a ser forte como sempre foi o presidente Daniel Nepomuceno já falou aí o Mikali como que você como comandante maior do Atlético vê essa eliminação o torcedor não esperava o Atlético chegar numa situação como essa eliminada da Copa do Brasil da Libertadores o que tem o presidente a dizer neste momento para o torcedor olha quem não esperava sou eu por tudo pelo investimento que foi feito já falei isso anteriormente respondendo algumas perguntas que já foram direcionadas primeiro eu tenho que agradecer a quem teve no Mineirão que apoiou até o último segundo que está acostumado a grandes viradas e títulos aqui dentro e que veio desde a saída do ano até o final veio em nenhum momento deixou de acreditar então tem que ter esse merecimento segundo que eu não fujo da responsabilidade em todo momento eu boto minha cara e se teve erro no planejamento quando tiver as contratações mesmo no ataque que está que está falhando que não está fazendo o gol mesmo quando é posição no meio eu corri atrás e trouxe se eu for ter que levantar alguns pontos e o principal para mim eu até tenho que voltar a característica dele que foi essa característica de ir para a frente que fez a gente levantar as taças nos anos anteriormente então já respondendo é evidente que teve várias falhas várias falhas mas não de planejamento porque a todo momento a gente estava antes a gente já pensava já de montar uma equipe que ficou desequilibrada que está pagando caro e como hoje o erros então duas questões importantes vamos falar muito sobre a unidade do elenco isso não existiu até agora o elenco estava muito unido e a entrega que o elenco poderia dar para o novo treinador comunicado chegou a 15 dias eles entregaram eles entregaram então não quero aqui ficar simplesmente se alimentando quero colocar responsabilidade sim evidente que teve tivemos bons resultados mesmo não ganhando nos últimos dois anos e esse ano frustra completamente a tudo que foi feito e a tudo que foi planejado ninguém esperava isso a todo momento a gente correr atrás de um novo jogador eu só recebia aplausos a bola não entrou agora é hora de bater e é hora de colocar responsabilidade Daniel e o que o torcedor pode esperar de movimentação da diretoria para tentar ajudar o Rogério Micali a comissão técnica nesse momento só mesmo na questão do apoio da força a diretoria vai ouvir nomes que o Rogério Micali acredita que possam ajudar a compor e a trazer esse equilíbrio que ele disse vai tirar algumas peças que podem estar a mais sobrando no elenco nesse momento o que a diretoria especialmente a presidência do clube pode fazer para mudar isso que aconteceu com o Atlético nesses últimos meses eu acho que pior que o calendário ele favorece que está disputando menos competições é você agora não ter uma janela não ter oportunidade de contratação a gente espera todos os jogadores que foram pedidos até então eu corri atrás só que agora a gente só consegue trazer jogador que está disputando a Série B isso é um grande problema para quando você tem essas eliminações precoces que vão acontecer então primeiro a gente tem que descobrir internamente mais do que a qualquer e não achar que vamos trazer jogadores que estão disponíveis para poder consertar nós temos que acertar agora internamente sobre questão de dispensa se o jogador ele está cometendo está na gandaia está cometendo está desrespeitando o clube seria o primeiro a arrumar esse culpado e tirar o meu da reta como não está acontecendo isso ou então dentro da normalidade e a gente levanta tudo e da cobrança foi feita a questão agora é exatamente de confiar no Micali ele equilibrar e principalmente colocar o time agora para jogar como jogou hoje o time a bola não entrou a bola não entrou com vários artilheiros durante sua história inclusive esse ano jogando em campo presidente você falou há pouco a respeito da montagem do elenco que se antecipou de algumas situações mas na mesma resposta disse que houveram erros ao longo do percurso quais seriam os erros se é que você pode apontá-los e com relação a característica que você falou que o time tem que retomar jogadores que hoje compõem o elenco não tem as características do time vencedor de 2013 e 2014 então por que eles não foram buscados eu busquei eu não acho que eles não conseguem essa característica não eu vi jogos do Otero que ele jogou o tempo até pra frente todo mundo viu o Luan jogando hoje você viu o Valdívia talvez nessa última partida ter feito a melhor partida com a camisa do Atlético então eu vejo algumas características sim que são muito parecidas com as que aconteceram no passado não vou nem vou só vou ficar no ataque e aí não vou nem discutir como é que o Fred coloca a bola pra dentro e o Robinho também eu acho que durante algumas partidas tiveram sim apagões inexplicáveis mesmo que se coloca muito no desequilíbrio esse desequilíbrio estou entrando dentro da esfera dos treinadores pra mim de ter controle das vitórias e de não ter tomado ter perdido em casa coisa que a gente não acontecia nos últimos cinco anos presidente boa noite a decisão de trocar o treinador no meio de um mata-mata entre o jogo da ida e o jogo da volta já foi tomada outras vezes acho que nenhuma delas houve sucesso e ouvindo o Micali dizer que em 15 dias não é possível você implantar uma filosofia de trabalho te faz repensar essa última escolha que foi feita visto que acredito que era prioridade essa vitória aqui hoje e só haveria esse pouco tempo pra preparar e tentar corrigir um rumo do time se eu acreditasse que a troca iria dar nem resultado eu não tinha trocado acho que você paga caro pelo investimento pela expectativa que cria e nós não fomos eliminados porque jogamos mal esses últimos jogos contra o Botafogo nós fomos eliminados porque esse desequilíbrio já vem acontecendo há mais tempo então é claro já disse isso uma vez também a troca de treinador tem um risco imenso mas você tem que mexer você tem que agir rápido pra poder mudar algo que você estava vendo que não estava dando resultado e não estou colocando culpa isso no Roger a grande questão é que antes mesmo você viu uma cobrança muito grande no Brasil tem essa cultura não adianta foram quase 15 treinadores dos 20 que estão lá que foram mandando embora equipes também que investiram bastante todas estão tendo esse questionamento e muito por parte da cobertura diária que existe e dessa desconfiança o porquê que o clube não está trazendo resultado presidente na situação atual é obrigação conquistar vaga para os libertadores brasileiros passou a ser obrigação obrigação sem dúvida nenhuma são 5 anos de libertadores consecutivos não tem como essa equipe ficar fora do G6 e até porque acabaram essas desculpas de que não tem prazo não tem jogo 4 jogo 4 domingo a gente tem agora aproveitar esse 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 calendário que agora só vão ter jogos do Brasileirão para colocar é evidente que acredito é até pelo futebol apresentado até agora com tudo que aconteceu de errado tem futebol para ficar entre os 16 peça Transcrição e Legendas Pedro Negri